Teresina surgiu em 16 de agosto de 1852, fundada pelo presidente José Antônio Saraiva. O nome da capital piauiense é uma homenagem à imperatriz Tereza Cristina, mulher do imperador Pedro II. As primeiras residências da capital surgiram ainda antes de sua fundação. Eram casas de palha para abrigar a guarda presidencial, a força pública e os trabalhadores, principalmente escravizados. Seus primeiros habitantes foram o comendador Jacob Manuel de Almendra, o fazendeiro Manuel Domingues Gonçalves Pedreira, possuidor de fazenda na cidade de Flores, hoje Timon, e detentor de propriedades que compreendiam toda a região que hoje é a zona leste de Teresina. O português João Isidório França se estabelece com residência própria nas imediações da Praça da Bandeira, local que hoje abriga o Banco do Nordeste. Foi ele o primeiro cronista da cidade e responsável pelas primeiras obras públicas de Teresina. O senhor João do Rego Monteiro, barão de Gurgueia, também está entre os primeiros moradores, fez-se amigo e colaborador do presidente Saraiva. Entre os habitantes iniciais, encontramos ainda o senhor tenente coronel Balduíno José Coelho, que era oficial da Guarda Nacional e que foi secretário de governo da província. Residia ele no Largo do Amparo, ou da Bandeira, e foi dos primeiros a negociar com o jovem presidente da província. Primeiro jornal, o Semanário, Folha Oficial e Comercial, impresso pela tipografia do senhor J. Da S. Leite em 1854. Entre os primeiros moradores, encontramos ainda Alfredo de Barros e Vasconcelos. Os então deputados provinciais Canuto José da Silva e Lobo, Francisco Mendes de Souza e Justiniano Augusto Leite Pereira, também se encontram entre os primeiros habitantes de Teresina. O senhor Joaquim de Lima e Castro foi nomeado lente, ou professor, para as disciplinas de Aritmética e Geometria do Liceu Piauiense. Ele foi um dos primeiros educadores da nova capital. Como padre de Teresina, identificamos através da imprensa, em 16 de julho de 1858, o sacerdote José Vicente Pereira, que vem a ser um dos primeiros evangelizadores da nova cidade. Identificamos que, a 12 de julho de 1858, o doutor César Augusto Marques oferece serviços médicos, consultas médicas gratuitas aos pobres diariamente entre nove e dez horas, aos demais que sejam minuciosos no relato dos seus padecimentos. Ele foi um dos grandes inimigos políticos de Simplício de Souza Mendes, que também passou a residir na cidade naqueles seus primeiros momentos. Constam ainda, entre os primeiros residentes de Teresina, os senhores Antônio Clarindo da Silva Porto e sua mãe, Clarinda Maria do Rosário, além de uma criança por nome Conrada, que deveria ser entregue em adoção ao senhor Filinto Elísio de Moraes. A imprensa noticia que mulheres pobres estão sendo mordidas por cão danado. O senhor João José de Oliveira Junqueira, então presidente da província, recomenda-lhes banho de mar em Parnaíba. Retornam curadas, informa o propagador. A primeira casa de alvenaria e sobrado construída em Teresina situa-se no atual Museu do Piauí e pertencia ao comendador Joaquim Manuel de Almendra. Outra residência simbólica em Teresina é o suntuoso palacete situado na esquina da avenida Antonino Freire com a rua Davi Caldas, ao lado da Praça Pedro II. Construído provavelmente no início da década de 30 pelo médico Francisco Freire de Andrade, que tornou-se médico contra todas as possibilidades. Era filho de padeiro, vitalino e da dona de casa, Luísa Freire de Andrade, chamada de Dona Neném. Destaque-se que o casarão foi construído no começo da década de 1930 do século XX. 23 de setembro de 1933, o então presidente Getúlio Vargas esteve em Teresina e se abrigou no casarão porque não havia hotéis em condições de acomodar a comitiva presidencial. Na avenida Antonino Freire, podemos encontrar a residência do ex-governador Eurípedes de Aguiar. O próprio Palácio de Karnak, sede do governo estadual, concentra muitas histórias sobre Teresina e seus personagens. Eu sou Tony Rodrigues, aqui a Lenda Notícia. Eu sou Tony Rodrigues, aqui a Lenda Notícia. Eu sou Tony Rodrigues, aqui a Lenda Notícia.